Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão meus amigos? Tudo na Santa Paz? Espero encontrar vocês aí na máxima tranquilidade no sofá de vocês para escutar esse vídeo aqui. E sim pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje a respeito da caçadora leve com um câmbio de 24 polegadas de slug. E sim, pode ser utilizada na caçadora leve sem problema algum. Vamos lá então para o vídeo? Pessoal, está aqui ó, cano de 24 polegadas, um monstro de cano, cano muito comprido. É um cano de precisão, um cano para ser utilizado chumbos pesados, ou seja, foi desenvolvido para tirar chumbos pesados, chumbos slug sem qualquer dificuldade, tá bom? Então vamos a alguns detalhes do nosso teste de cronografagem. Lembrando que o teste de cronógrafo foram feitos a 12 metros, tá? Com o cronógrafo lá no alvo, ou seja, o quanto essa arma entrega lá no alvo, tá? Olha, essa arma foi tão bem evoluída, com esse percursor de 3.5, ela entrega altas energias e precisão muita, tá? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, é um teste de cronógrafo e não de agrupamento. O teste de agrupamento a gente vai fazer depois, tá bom? Por quê? Porque eu tenho medo de acertar meu cronógrafo, já falei isso várias vezes para você. Então, minha atenção sempre é não acertar meu cronógrafo, mas que faça a marcação. Vamos lá então? Vamos aqui ó. Caçadora leve com cano de 24 polegadas, que atira chumbos e slugs. Vamos lá pessoal. Olha, essa válvula é para ter rendimento e claro que força, tá bom? Senão não resolve. A gente precisa de uma arma com rendimento e força para a gente poder utilizar esse cilindro aqui, tá? O cilindro é um cilindro de 140 cc. Eu nunca sei se é 140 ou se é 150, mas vamos jogar para baixo, 140, tá? O que que acontece? Essa válvula foi feita para trabalhar com alta pressão, com 250 bar. Se você colocar um pouquinho mais de 250 bar, por exemplo, 260, geralmente o primeiro disparo não abre e tem uma baixa velocidade. Com 250 para baixo ela abre muito bem, abre bem para casa. Então vamos lá, o que que nós fizemos? Colocamos 250 bar na arma, um pouquinho a mais só para vocês notarem que o primeiro disparo acima de 250, acho que eu coloquei 260, só para mostrar. Abriu pouco, tiro fraco. O segundo tiro já estava um pouquinho abaixo de 250 e ela foi dando pancada, foi dando pancada, tá? Com chumbo de 44 grins. Esse chumbo de 44 grins foi feito na nossa coquilha, tá? É um chumbo que a gente faz aqui em grande quantidade, que a gente, para a gente atirar à vontade, são chumbos baratos, são chumbos que a gente consegue fazer teste cronóquilo, teste de equipamento para vocês a um custo muito baixo. Me surpreendeu nesse chumbo da coquilha o seguinte, ficou tão bom buscando de slug que ele não perde velocidade, ele mantém a velocidade anual com muita facilidade. Mas vamos ao que interessa, que é o teste de cronóquilo. Vamos lá. Ó, o tiro mais forte deu 841 FPS, que dá 256 metros por segundo, atingindo 94 joules, ok? Ou seja, é uma arma com rendimento muito bacana, tá? Um rendimento muito bacana, que ela dá 30 tiros. Quem quiser assistir o vídeo até o final e contar os tiros, pode contar, dá mais de 30 disparos, tá? Com 250 bar até 100 bar, ela dá mais de 30 disparos, tá bom? Então, o que que acontece? Esse cano de slug aproveita muito bem o chumbo, tá? Então, ele deu aqui a média de 4 ou 5 disparos, vou colocar 4 disparos. Deu uma média de 822 FPS por segundo, que dá 253 metros por segundo. Isso gera 91 joules. Olha só. Era uma arma que com um cano curto de 12 polegadas, dava 65 joules. Você colocou um cano de 24 polegadas, um cano especial para slug, tá? Já aumentou quase 91 joules a média. Olha só que bacana, tá? Qual é a vantagem do cano de slug? Você pode colocar chumbo pesado. Essa é a vantagem, não tem como ir contra isso. E ele aproveita esses chumbo pesados. Então, deu 91 joules. Ou seja, na caçadura leve com cano de 12, dá 65, tá? Vocês verem quanto que aumenta a impotência? Aumentou 40% em energia, tá? Aumentou em 40% de energia só na troca do cano. Lembrando, uma coisa, um detalhe para vocês. A cada centímetro que você aumenta do cano, a cada centímetro que você aumenta do cano, ele vai aumentar em média 1% na velocidade, tá? Que te gera 30. No caso, ele era para gerar 30% de aumento da velocidade. Mas gerou 40. Na verdade, ele gerou 30% que é aumento na velocidade, mas em energia ele aumentou em 40%. Olha só que bacana quando você tem um cano de slug, quando você tem um cano que foi feito para isso. Um cano que foi feito para tirar chumbo pesado, tá? Depois, quando atingiu 200 bar, a gente colocou chumbo de 14.3 grains. Por que a pergunta do 14.3 grains? Muita gente me pergunta se o cano de slug atira bem chumbo leve. Atira sim, atira bem sim. Atira muito bem e mantém uma velocidade muito boa, tá? Então, vamos lá aos chumbos leves, tá? Olha, o chumbo leve, com 200 bar para baixo no primeiro estágio, tá? No primeiro estágio, atingiu 970 fps. Isso dá 295 metros por segundo e gera 40 joules, tá? Gera 40 joules. Você vê que ele aproveita bem também os chumbos leves, tá? O cano aproveita bem os chumbos leves. Mas a média dos disparos foi 904 fps, que dá 275 metros por segundo, que dá 35 joules. Isso é a média, tá? Você é o mais fraco, então o mais forte é essa média. Olha só, é uma arma que continua ainda leve. Uma arma que continua leve, ela só ficou mais longa, né? Fica bem mais longa. Ela aumenta em torno, pessoal, olha só. Aumenta em média 33 centímetros o comprimento da arma, tá? Aumenta 33 centímetros o comprimento da arma. Mas ainda continua sendo uma arma leve, tá? Uma arma bem bacana mesmo e que rende disparos bons. Se você for fazer um abate no porco, por exemplo, na espera, você vai ter 91 joules com chumbo de 44 gramps, tá? Então se você for fazer uma espera com uma arma dessa daqui, com 250 bar, com chumbo de 44 gramps, com certeza você vai bater o porco, você vai ter 91 joules, tá? Com uma arma bem leve, uma arma que foi desenvolvida ergonomicamente, ou seja, ela é bem confortável para você atirar. Está muito confortável para atirar essa arma. E se você for caçar, por exemplo, pato, galinha, ganso, galinha da angola, ela vai te dar uma precisão muito boa com chumbos leves e médios a longa distância, tá? Ou seja, se você vai fazer disparos, por exemplo, a 50 metros, esse cano te responde muito bem com chumbo leve, com chumbo de médio peso, tá? Então você vai ter precisão a longas distâncias, tá? É um cano muito mais caro que de 12 polegadas, não tenha dúvida disso, só porque é dobrado o tamanho do cano, já dobra o valor do preço do cano, né? Então é um cano bem mais caro, mas é um cano para quem gosta de atirar a longas distâncias, ou seja, acima de 50 metros, né? Mas continua sendo uma arma muito bonita, compacta e com um bom rendimento de tiro, ou seja, 30 disparos, sendo que se você precisar dela para abate em espera, esse cilindro aqui vai te render em média 5 a 6 disparos em alta potência, ou seja, de 91, 94 joules, que é o suficiente para você fazer um abate no porco. Por exemplo, você não vai matar 10 porcos na noite, né? Você vai matar 1 porco. Então quer dizer que se você tiver com ela bem alinhada, bem alinhada, seja bem, bem ajustada, você vai ter alta potência e com certeza na espera você vai fazer o abate desse porco tranquilamente, tá? Porque gera muita energia, ela gera 40% acima de força e 30% acima de velocidade do que a caçadora com cano de 12 polegadas. Se torna uma arma que não é uma arma de transporte. O que é uma arma de transporte? É uma arma longa, né? É uma arma que chama atenção, é uma arma que não é em qualquer case, em qualquer carro que você caiba ela, né? Ou seja, ela é comprida, mas continua sendo uma arma leve, uma arma muito potente. Então, isso é uma escolha sua, tá? Se você quer um cano de 12 para ser uma arma de transporte, ou se você quer uma arma longa com cano de 24 polegadas para tiros de distâncias maiores, tá? Lembrando que se eu fosse vocês, a primeira opção minha seria o cano de 12 polegadas e depois no futuro comprar um cano de 24 polegadas. Então, seria assim, primeira opção, cano de 12, segunda opção, cano de 24 polegadas, por se tratar de uma arma para transporte. Então, é simplesmente acrescentar mais um cano aí no futuro que te resolve o seu problema, tanto para tiros de curta distância, quanto de longa distância, tá? Olha que coisa mais linda que está essa arma. Se você tiver paciência, fique com o vídeo de cronógrafo até o final, tá bom? Não tem problema, eu sei que vocês vão assistir, então, por favor, fiquem com a gente aí. Muito obrigado, desculpa algum problema e meus vídeos têm que ser mais ou menos rápidos, né? Porque eu tenho que trabalhar, são as horas de folga que eu tenho, tá? Então, desculpa alguma coisa, valeu, muito obrigado e até a próxima! 44 grans, tá? Depois eu vou tirar com um capuz. Ok? Primeiro. Não está aí. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Chumbo de 14 grains, tá? Vamos fazer um review aqui. Mais alto, 970. Mais baixo, 823. Média de 904. Média de 904. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto